Olá, tudo bem? Mais um pequeno vídeo da série Iridologia, Sinais, Sintomas e Tratamentos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a saúde da próstata. Isso é muito importante para a saúde masculina, mas as mulheres, também que cuidam dos seus esposos, se interessam pelo assunto. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Edomar Cunha, terapeuta naturista, iridologista há 30 anos, professor de iridologia há 25 anos, nutricionista. E eu quero abordar com você a questão da próstata na visão da iridologia, ok? Aqui eu faço uma, coloco uma imagem, uma ilustração da glândula próstata, que é uma glândula masculina. E nessa ilustração está aqui o sistema em que o médico faz o reconhecimento da próstata, vamos dizer, sente a textura da próstata, se ela está grande, se ela está dura, se pode ter algum sinal de nódulo, de endurecimento, através do toque retal. Então, preste atenção nessa imagem, o reto está aqui, a próstata está aqui, quando o médico coloca o dedo no reto, ele sente a próstata, porque ela passa, o reto passa por trás da próstata. Preste atenção nessa imagem, porque depois nós vamos lhe falar uma coisa muito interessante, ok? Mas na iridologia, a próstata, ela está em ambas as íris, no olho direito, nesta posição aqui onde eu estou mostrando com o mouse, e no olho esquerdo, nesta outra posição aqui, que inclusive nós temos sinais, né? Veja que nesse quadro do lado esquerdo, nós temos, no direito também, mas no esquerdo mais visível, um quadro de prolapso de colo, onde o intestino grosso, na parte transversal, na parte superior, ele caiu, né? O ideal era que tivéssemos o intestino colo ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Esse é o intestino, vamos dizer, é o intestino dos atlas. Oxalá fosse assim. Muitos homens sofrem da próstata, porque o colo transverso está caído, e quando o intestino grosso cai, ele dilata para os lados, aperta o sigmoide e aperta o seco. E há um acúmulo de fezes, tanto no sigmoide quanto no seco, e muitas vezes causa estase fecal, no reto. Sabe quando você vai ao banheiro, faz o trabalho e sente que o serviço não foi completo? Que você limpa, limpa, limpa e parece que ficou com o canal sujo? Quando você tem uma alimentação péssima, sem fibras, sem água, sem verde, quando você come muita carne, muito leite, muito queijo, isso causa uma constipação crônica, uma retenção de fezes no reto, e ali contamina a sua próstata, ok? A hemorróida é aqui do lado, o reto é aqui do lado. E aqui esta pessoa tem um pigmento a nível intestinal, tem o sinal visível na próstata, e tem um bico na pupila dizendo assim, Edomar, dá uma olhadinha para isso aí. Aqui a pupila está um ovo, mas bicuda para o lado da próstata. Está me dizendo, dá uma atenção para isso aí. Já parou para pensar? Você que é iridologista já se deu conta? Quando a pupila está bicuda para um lado, ela está te dizendo, fulano, preste atenção nesta região. Olha só, na topografia da próstata, olha como aqui nós temos um quadro de fragilidade, mas também fibras que indicam disfunção da próstata. E uma pessoa com uma tensão nervosa muito acentuada, mas aqui um sinal muito marcante. Muitos dos problemas de próstata vêm lá da zona intestinal. E agora eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu encolher um pouquinho mais dessa minha imagem, dessa janelinha, né? Olha só, aqui nós temos um quadro de muita fragilidade, uma borda pupilar hipertrófica, muita projeção de fibras para a região de próstata. E esta pessoa me procurou já com CA de próstata. Com diagnóstico de câncer de próstata, com recomendação de químio, de radioterapia, de cirurgia e de radioterapia. E ela simplesmente se negou a fazer o convencional, se submeteu aos tratamentos naturais e hoje está totalmente livre. Não é uma maravilha? Tá? Então a próstata pode crescer e te incomodar, fazer xixi muitas vezes à noite ou mesmo durante o dia. Ou quando te dá vontade de fazer xixi, você não consegue segurar. Ela pode chegar ao quadro de obstrução total da uretra e você ter que ir para uma emergência fazer xixi, vou te dar uma receita fantástica para um quadro desse agora. Ok? E até quadros de malignidade. Que aí tem que ser tratado a próstata e a situação maligna como um todo. Ok? De que maneiras? De que maneiras podemos tratar a próstata? Eliminar a proteína animal, meu amigo. Você tem suspeita de CA, de câncer de próstata? O teu PSA está acima de 4, muito alto? Tire a carne, o leite, o ovo. Tire a proteína animal, o queijo da sua vida. Corrija a sua função intestinal. O seu intestino tem que funcionar sem laxante de duas a três vezes por dia. Uma alimentação rica em zinco, é o mineral protetor da próstata. Onde tem zinco? Nas sementes. Muitas sementes. Semente de abóbora crua, em primeiro lugar. Sementes de girassol, semente de pepino, de melão, de melancia, melancia batida com as sementes. Muito pólen de flores. Procura um pólen de boa qualidade, que não foi desidratado no micro-ondas. E se a sua próstata, meu amigo, cresceu a ponto de estar interrompendo a passagem da urina, de você ter que colocar sonda, ter que ir para a emergência e colocar sonda, vou lhe dar um golpe mortal de karatê nesta prostatite, inflamação e crescimento da próstata. Pegue quatro a cinco batatinhas inglesas, tire a casquinha, corte em pedaços, coloque a cozinhar umas oito xícaras da vovó de água, aquela xícara maior, junto com essa batata, coloque uma cebola cortada em pedaços e um punhado daquela planta anti-inflamatória, a malva, malva medicinal. Ferve, 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 ferve até reduzir a água pela metade. Desliga o fogo, deixa esfriar e você vai coar aquele caldo. Só vai tirar as fibras, mas vai ficar um caldo, uma tisana concentrada. De oito xícaras virou quatro. Você vai tomar uma xícara quatro vezes ao dia. Cada vez que for tomar uma xícara, o suco de um limão junto por cima. Ok? E aí existem as plantas específicas, o uxi amarelo, a unha de gato, a graviola, o sal palmeto e muitos outros suplementos específicos. Se o teu PSA estiver na estratosfera muito alto, eu tenho uma combinação que eu indico HOMO, é um pó, um produto não é o sabão em pó. HOMO, uma colher de sopa três vezes ao dia com UZO, UZO, é o golpe mortal de Karatê na, no PSA elevado. Já peguei pessoa de vinte e oito de PSA, quando o máximo é quatro. Em dois meses e meio, caiu para dois e meio. Ok? Claro que cada caso é um caso, precisa ser averiguado. Mas eu quero lhe dizer, não se desespere, não sai cortando, dá um tempo, dá um voto de confiança para a medicina natural. Na descrição do vídeo tem nossos contatos. Compartilha com seus amigos, curte esse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho e nos encontramos nos próximos vídeos. Ok? Um abraço.